A inflação tem forte desaceleração e fica em 0,23% em maio. Pois é, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do Brasil, subiu 0,23% em maio em relação ao mês imediatamente anterior, informou o IBGE na manhã desta quarta-feira. No acumulado, em 12 meses até aqui, o IPCA registrou alta de 3,94%. Esse resultado representa uma forte desaceleração de 0,38 pontos percentual em relação ao mês de abril, quando a inflação avançou com mais força a uma taxa mensal de 0,61% e a uma taxa anual de 4,18%. Os números vieram bem abaixo das projeções do mercado financeiro, de alta de 0,33% na comparação com o mês anterior e de 4,05% ao ano. A alta de maio foi puxada pelo grupo de saúde e cuidados pessoais, com destaques para os planos de saúde, que tiveram alta de 1,20% no mês. Em contrapartida, a queda dos preços nos grupos de transportes e artigos de residência e houve uma desaceleração entre os itens de alimentação no domicílio, foram as principais responsáveis por assegurar essa alta acentuada do IPCA. Bem, na prática, isso significa que a política de alta nos juros empreendida pelo Banco Central tem tido efeito sobre a inflação brasileira, controlando o aumento dos preços livres. Com os números observados em maio, a inflação acumulada em 12 meses de 13,94% ficou mais próxima da meta do Banco Central para 2023. A meta é de 3,25%, podendo ficar entre o intervalo de 1,50% e 4,50%, para ser considerada oficialmente cumprida. No entanto, no acumulado do ano até aqui, o índice já registra uma alta de 2,95%. 0,95%.